Pessoal, companheiros, companheiras, boa noite, bem-vindos a esse espaço que se mostra pequeno para a quantidade de pessoas que se mostram preocupados, principalmente nesse momento, com a defesa da democracia e do Estado de Direito. Eu queria pedir um pouco de silêncio para que a gente pudesse começar, até porque a Fundação Perseu Abramo está fazendo a transmissão ao vivo. É isso? Pelo site da Fundação. Quero aqui agradecer todos os movimentos, as entidades sindicais, em especial os partidos, o PCdoB. Eu vou nominar o Jamil, que é presidente do PCdoB aqui da capital, e que, desde o primeiro momento, quando nós iniciamos essa discussão, se colocou à disposição para esse debate. Quero aproveitar para convidar o presidente do Diretório Estadual do PT, companheiro Emílio de Souza, para fazer parte aqui da nossa mesa. mesa não, nós não temos uma mesa, né, dessa nossa roda de conversa. O pessoal que está aí em cima, se quiser descer, tem escada aqui, ó, dos dois lados ainda, né, e a gente ocupa aqui também a frente, para não ter problema. As centrais sindicais, em especial aqui está a CUT, a CTB, Nivaldo Adi, e também o PDT, né, o Medeiros já está chegando. O Júlio Turra, representando a CUT Nacional, o Wagner está em Brasília. Nós temos aqui, pastores, nós temos aqui, parlamentares, já está aqui o Vavá, a Juliana. A Juliana, que é a nossa líder da bancada do PT. Temos movimentos de moradia, estou vendo aqui o Abraão e o Sidney. E tem muita gente aqui, representando sindicatos. Eu vou pedir, eu vou pedir, pessoal, para que os sindicatos que estão aqui, que depois passem os nomes, para que a gente anuncie, porque nós estamos entendendo o que as centrais representarão nas suas falas. Mas está aqui o Cedim, a presidenta Claudete Alves, queria agradecer a presença. Eu vi a Claudete aqui, que é a nossa sempre vereadora da bancada do PT, e é uma companheira de luta. Eu sei que tem outros sindicatos, e que a gente vai anunciar. Eu vi aqui dos psicólogos, não vi? Rogério. APOSP. Eu vi aqui também, Sindicep. Simpen. Eu não vou ficar nominando, depois a coordenação vai. Podemos começar aqui, pessoal? Quem está ainda conversando? Depois você fala. Podemos começar? Pessoal que está lá no fundo. Então vamos lá. Deixa, deixa primeiro começar. Pessoal, esse ato, queria aproveitar e convidar o Donato, que é vereador, presidente da Câmara, para vir aqui a nossa roda. Uma salva de palmas. Nós estamos aguardando outras pessoas que estão chegando, mas nós vamos começar até para aproveitar a presença de todos. Esse ato surge de algumas conversas que nós fizemos no PT, com o PCdoB, com alguns vereadores, da importância de reunirmos todos aqueles que entendem a importância, nesse momento, da defesa da democracia. Então eu quero fazer um agradecimento especial à bancada do PT, e chamar o Senival também aqui para compor esse nosso palco, que desde a primeira hora toparam na organização, na mobilização, na divulgação desse ato. Então eu tenho que fazer esse agradecimento público. E aqui hoje, nós queremos, além dos discursos, propor eu vou pedir para aumentar o som se o pessoal aí da técnica, que o pessoal lá do fundo não está ouvindo. Ei, ei, isso, joga mais do fundo aí. Pessoal do fundo, está ouvindo? Melhorou? Não? Então vamos lá. Solta a voz aí, Paulo. que toparam, então, desde o início a organização desse ato. E esse ato, ele surge um pouco em função da defesa da democracia. Muitos aqui, e nós vamos ouvir, sabem da história recente do Brasil. Quantos não tombaram para que a gente tivesse de novo um país democrático? religiosos, sindicalistas, militantes políticos, de movimentos sociais. Muitos, muitos, não tombaram, mas foram presos e torturados, e estão aqui com a gente hoje, e vão dar o seu depoimento. Muitos entenderam a importância que foi não só a luta pela retomada da democracia, mas, principalmente, a constituição de comissões da verdade para que a gente pudesse passar limpo esse último período. E nós estamos passando a limpo. Isso tem uma importância muito grande. Nós temos comissões da verdade no município, no Estado, no país, que têm dado resultados importantes. Mas nós estamos vivendo um momento em que os setores mais conservadores perderam o medo e começam a colocar suas garras para fora. Para retirar direitos, para reduzir direitos, nós estamos vivendo uma pauta muito perigosa. Eu queria lembrar aqui de alguns acontecimentos recentes que eu acho que mostram um pouco como exemplos que nós precisamos combater permanentemente da intolerância e do ódio. Eu podia citar o ataque à sede do diretório municional do centro que a Carmen preside que teve uma bomba que atingiu a nossa sede. que hoje a Polícia Federal está investigando os responsáveis pelo atentado. Mas eu podia lembrar também o que sofreu a jornalista da Globo, a Maju. Quantas manifestações racistas não foram feitas pela internet? Ou até publicamente sem ser pela internet? mesmo do Jô Soares que entrevistou a presidenta e que teve a sua rua pichada. Então nós estamos num momento na minha opinião muito delicado e que nós nós que viemos aqui hoje e muitos que nos acompanham pela internet devem ter a mesma preocupação e por isso que nós estamos aqui para que a gente possa fazer essa reflexão e aí eu queria deixar já uma sugestão para que cada um que fale possa também apresentar suas propostas apresentar suas sugestões para que a gente não saia daqui como o fim em si mesmo mas para que a gente possa sair daqui com muitas outras tarefas para o debate na nossa cidade no nosso estado e no nosso país. Então nós estamos sugerindo a ideia de constituir uma coordenação que envolva os movimentos os partidos os intelectuais os artistas todos aqueles que entendem a importância de defender a democracia brasileira e que essa coordenação que não será uma coordenação fechada mas aberta que vai receber novos integrantes no momento em que vão surgindo mais pessoas interessadas que possa pensar no material que faça a defesa da democracia para que a gente distribua na cidade toda em todos os bairros dessa cidade e por fim que essa coordenação possa fomentar várias outras atividades nas universidades nas igrejas nos movimentos sociais nos sindicatos nas fábricas para que a gente faça esse debate público nós não podemos permitir que articulem nos bastidores contra a democracia nós não podemos permitir de que quem foi eleito com 54 milhões de votos possa ser derrubada sem o debate político nessa cidade nesse país eu vou terminar até porque propus que a gente não falasse muito com uma frase que não é minha mas que diz assim Dilma tem respeitabilidade pessoal tem respeitabilidade tem partido e tem apoio dos movimentos sociais mexeu com ela mexeu com a gente obrigado pela presença e vamos aproveitar o ato isso aí presidente todos pela democracia e aí Chiquinho coloca também aí a companheirada que chegou que deixou os nomes aqui apresenta já a presença do pessoal que chegou muito bem nós temos aqui uma várias e várias entidades que nós vamos anunciar no decorrer do ato mas enfim vamos anunciar aqui o secretário secretária de mulheres a companheira Denise Down o secretário Simão Pedro que está aqui já presente conosco o Eliseu Lopes que é o secretário adjunto da Secretaria Municipal da Igualdade Racial a companheira Márcia Barral que é secretária municipal em São Bernardo do Campo está aqui também o nosso companheiro secretário de trabalho que eu vi aqui Arthur Henrique presente com a gente está aqui o companheiro Arthur está aqui o nosso está aqui o nosso companheiro Claudinho secretário da juventude é coordenador mas nós tratamos como secretário está aqui o Shakespeare da executiva nacional da CUT companheiro Shakespeare está aqui a nossa grande companheira Alcione Abramo que é a irmã do nosso querido Perseu Abramo está aqui os nossos diretórios zonais todos eles serão anunciados no decorrer do ato que contribuíram fundamentalmente para a realização deste evento os setoriais de juventude está aqui a Vivian que eu vi presente setorial de juventude está aqui o nosso companheiro também do setorial da criança e adolescente presente também setorial do PT o Dito que está aqui presente o nosso advogado do movimento moradia enfim no decorrer da atividade nós vamos anunciar tá bom o restante aí da companheirada Saratini é isso aí Chiquinho todos pela democracia não é isso gente todos pela democracia estamos aqui né Saratini chamar o companheiro Saratini para vir para a mesa aqui é isso aí vamos colocar aqui combinamos aqui uma sequência já desse time presidente eu só sugeri como o companheiro Saratini já vai subir que a gente já peça para ele fazer a sua fala e aí a gente inicia aqui as nossas conversas queria até para a gente poder começar iniciando com o Saratini sim sim aí eu já apresento a sequência aqui né presidente beleza vamos lá companheiro ajudar aqui Chiquinho já estão com a gente aqui já está o companheiro Zé Américo aqui da executiva nacional do PT nosso deputado estadual Donato já anunciamos o Donato Jorge Coelho também está aqui o Di Petro já tínhamos subido já chamamos para a mesa o Jorge vice-presidente nacional do PT Senival Vavá a gente vai continuar anunciando isso aí queria uma salva de palmas aqui para o companheiro Saratini símbolo da luta pela democracia orgulho ter você conosco aqui companheiro abre mais aqui o microfone com fio boa noite boa noite companheiro boa noite companheiras boa boa vamos lá nós aqui hoje estamos unidos e isso que faltou no passado a união que nós temos hoje aqui ela é fundamental para defender a democracia em nosso país não vamos permitir nenhum tipo de golpe contra a companheira Dilma porque golfear a Dilma é golfear os trabalhadores do Brasil porque eles visam exatamente golfear a classe operária e aqui estão unidos diversos candidatos estão aqui o movimento social então eu gostaria companheiros de rapidamente falar os motivos pelos quais nós vivemos essa crise no frigir dos homens companheiros muitos que estão aqui sabem o quanto é o petróleo no mundo inteiro tem dado voltas de estado nós tivemos aqui desde 50 a década em que se conseguiu o monofólio estatal do petróleo uma campanha muito forte da mídia de então a mídia de então era a ficha da mulher era a rede globo de hoje e ele queria sempre dizer que nós não tínhamos petróleo se tivéssemos petróleo não teríamos recursos para explorá-lo não teríamos sequer sondas mas em uma década a Petrobras se tornou uma das maiores empresas de petróleo do mundo depois a maioria daqui lembra-se porque muitos são jovens mas têm usabilidade e vocês sabem que veio quem veio em seguida o governo sulcano de Fernando Henrique que inventou sabe o que até o nome da Petrobras privatizada chamava-se Petrobras porque vocês se lembram exatamente e aí a resistência do movimento sindical dos petroleiros dos sindicatos o movimento político o movimento social e quando eu falo em movimento social eu falo dos companheiros da moradia dos companheiros que lutam pelos direitos humanos dos companheiros que lutam pelos seus direitos de ter a sexualidade que queiram ter que isso é uma necessidade histórica é e aí companheiros nós vimos que as forças democráticas se uniram em 2002 e essas forças conseguiram estabelecer um governo governo que antes o petróleo estava sendo proibido até de ser pesquisado até de ser perfurado e o que aconteceu então nós tivemos um governo que falou não vamos agora descobrir o petróleo explorar o petróleo e em 2007 a Petrobras descobriu as gasilas vingantes do frontal são 30 milhões de reservas já contatadas já confirmadas são no total 90 milhões de maris de reservas previstas e isso provoca a conquista dos imperialistas e os imperialistas aqui tem sim o grande capital financeiro as petroleiras internacionais as nações que não tem petróleo como os Estados Unidos elas convistam sim o nosso pessoal e tem aqui os seus representantes um deles é o senador para o São Paulo o senador terra que quer tirar a pessoa vai do pessoal quer retirar a festa ao Brás um pressão um pressão a fragilidade dele é notável você faz uma perfuração jora petróleo em 100 povos perturbados 90 não petróleo eu vou terminar e concluir mas quero confluir dizendo aos companheiros que essa luta vai encontrar a resistência de nosso povo porque se no passado o Getúlio se suicidou se no passado nós tivemos um presidente que deixou o Brasil e foi para o Uruguai o João Mular agora não nós vamos ter a resistência não só não só dos partidos como de todo movimento total a companheira Dilma o companheiro Lula já falaram eu não sou um Getúlio que vai se suicidar a Dilma já falou eu não sou o João Mular nós vamos resistir companheiros porque a resistência a resistência é a nossa sobrevivência vão concluir vão concluir queria falar aos companheiros venham só no jornal de hoje uma reunião sabe de quem Gilmar Mendes sabe quem é Gilmar Mendes aquele que sentou sentou lá no processo que já era para não ter mais não ter mais financiamento privado mas ele não dá um voto sentou no processo essa é a conta da democracia porque o poder econômico influencia muito no voto e ele sentou junto com quem junto com quem com o Paulinho da força assim chamado eu quero dizer que na força tem muita gente que vai se somar com o outro mas o Paulinho não porque o Paulinho o Paulinho chefeou lá na Câmara dos Deputados a luta sabe pelo que pela terceirização da mão de obra nós não vamos a DMD a terceirização vamos batalhar no Senado vamos batalhar em todas as partes estava mais uma pessoa uma pessoa hoje que está ficando conhecida é o Eduardo Funha e esse Eduardo Funha sabe o que ele defende ardorosamente dia e noite noite e dia o Eduardo Funha defende que a maioridade penal seja reduzida um crime contra a juventude a mesma juventude a mesma juventude que está aqui hoje e que eu tenho certeza que essa juventude sabe falando e parafraseando o Papa Francisco que essa juventude é revolucionária e nós vamos para a revolução obrigado companheiro é isso aí é dos trabalhadores partido partido e do PCdoB do PDT de todos que estão aqui conosco aqui agora companheiro Zaratini obrigado aqui nós temos aqui outros facinos facinos irmãos isso com certeza Zara com certeza uma salva de palmas companheiro Zaratini muito obrigado e aí continuando vamos aqui para a mesa continuando já que estamos falando inclusive dessa luta eu tenho o prazer de chamar aqui para falar conosco agora o representante da CUT da Central Única dos Trabalhadores Adi do Santos presidente da CUT de São Paulo que está com a gente aqui e na luta né Adi desde janeiro aqui a CUT a CTB então Adi aqui para sua saudação conosco nesse momento por favor boa noite companheiros e companheiras primeiro quero cumprimentar toda essa mesa que infelizmente não dá para nominar mas em nome do presidente do meu partido Rui Falcão e Emílio cumprimentar todos os dirigentes partidários aqui neste ato dizer para vocês companheiros que a CUT Central Única dos Trabalhadores é contra o plano econômico desse país que hoje está em vigência a CUT é contra as medidas provisórias que alteraram os direitos dos trabalhadores nós somos contra muita coisa que está aí mas não vamos misturar as coisas a CUT é radicalmente pela democracia e contra qualquer tipo de golpe e quero muito rapidamente Rui eu sou metalúrgico trabalho numa empresa metalúrgica no ABC São Bernardo e me lembro de uma greve no início da década de 80 Emílio em que o pátio da fábrica que eu trabalho estava tomada de tanques do exército simplesmente porque estávamos de greve portanto quem está pedindo a volta da ditadura quem está querendo dar um golpe e aí não é um golpe na presidenta Dilma é um golpe na classe trabalhadora é um golpe na sociedade brasileira além de destruir ou tentativa de destruir um projeto que está em curso e isso a CUT e as centrais sindicais e todos aqueles e aquelas que defendem a democracia não vão aceitar e aí meus companheiros e companheiras este ato aqui hoje chamado pelos partidos políticos pelas entidades de classe entidades sociais precisam fazer repercutir no país inteiro este tipo de manifestação porque nós estamos percebendo o ambiente que está sendo criado para dar esse golpe e se nós ficarmos em casa se nós ficarmos nos escritórios se nós ficarmos trancados nós não vamos perceber o valor da democracia por isso todos e todas as ruas porque o único instrumento que a classe trabalhadora tem não é apenas de resistir nós queremos aprofundar a democracia e aprofundar a democracia significa que desde o local de trabalho os trabalhadores e trabalhadoras tem o direito de se organizarem por isso meus companheiros e companheiras nós vamos estar juntos nesse país inteiro não apenas em defesa da democracia mas em defesa da vida daqueles que lutaram e deixaram para que hoje nós estivéssemos aqui discutindo refletindo e todos aqueles que tombaram pela democracia nós precisamos não só resistir mas radicalizar a democracia obrigado e um boato para todos nós obrigado Adi convidar para fazer uso da palavra o companheiro Nivaldo Santana representando aqui a CTB boa noite companheiras e companheiros cumprimentar todas essas lideranças políticas e sociais em nome do presidente do PT Rui Falcão e da nossa vice-prefeita Nádia Campeão e dizer que nós da CTB uma central sindical classista e que preza a independência e autonomia dos governos considera que os trabalhadores conscientes ao lado da sua luta justa e necessária em defesa do emprego em defesa do salário em defesa dos direitos em defesa de um desenvolvimento soberano soberano com valorização do trabalho precisa colocar no topo da sua agenda a mais irrestrita defesa da democracia porque a falta de democracia o retrocesso político as maquinações golpistas atinge amplos setores da sociedade mas atinge principalmente os trabalhadores os produtores da riqueza deste país por isso que nós da CTB neste momento complexo e conturbado do nosso país serra fileiras com todas as forças políticas e sociais que não aceitam retrocessos que defende a democracia que defende o desenvolvimento soberano do nosso país e para enfrentar essas forças conservadoras tão poderosas que envolve além dos partidos políticos de direita setores monopolistas da mídia e setores do próprio estado nacional nós consideramos que nós temos que organizar uma grande frente nacional incorporando todos aqueles setores populares democráticos e personalidades para fazer uma grande jornada para segurar a manutenção e consolidação da democracia do nosso país avançar no crescimento econômico com valorização do trabalho reforçar a economia nacional defender a Petrobras fortalecer a integração dos nossos países latino-americanos e impedir que a agenda neoliberal que tantos malefícios trouxe ao país ao nosso povo retorne pela via que não seja a via democrática do voto que precisa ser respeitado a CTB está presente vamos à luta é isso aí companheiro Divaldo queria aqui anunciar também a presença do nosso eterno senador Suplicy secretário de direitos humanos também se quiser vir para a mesa aí Suplicy companheiro Padilha também que eu acho que eu vi que estava por ali está aí companheiro Padilha isso aí Chiquinho Suplicy anunciei sim Suplicy acabei de anunciar se quiser Suplicy tal a gente vai compondo aqui agora aqui representando a classe artística queria chamar o companheiro Tadeu de Pietro boa noite a todas boa noite a todos boa noite a mesa quero cumprimentar rapidamente é um prazer estar aqui falando com vocês olho no olho faz tempo que a gente não faz isso eu quero fazer uma fala muito rápida mas eu gostaria de lembrar uma poesia que é mais ou menos assim no primeiro dia eles entram no nosso jardim e nós não dizemos nada no segundo dia eles entram pisam nas nossas flores e nós não dizemos nada no terceiro dia eles entram matam nosso cachorro e nós não dizemos nada por fim eles entram na nossa casa matam os nossos filhos estupram nossa esposa e nós não podemos dizer mais nada porque antes nós não dissemos nada hoje é muito importante que a gente reverbere uma reflexão que fala sobre o medo eu quero lembrar para vocês uma coisa o melhor caminho para nos manter na luta é a história é a história que faz com que a gente olhando para trás saiba o que já foi feito e possa nos referenciar para o que nós temos que fazer daqui para frente porque muitas dessas manipulações que estão sendo feitas já foram feitas na nossa história e nós temos que enfrentar esse processo sem medo eu quero lembrar também um tempinho já faz um bocado de tempo atrás eu era garoto e eu fui meu pai era católico me levou a uma missa e de repente o vigário da região estava fazendo uma homilia muito veemente era uma época da ditadura brava sobre os direitos humanos sobre o direito de articulação sobre o direito de reunião e nós ainda não tínhamos nem direito a fala nem direito a reunião e de repente eu vi ainda pequeno alguns homens do DOPS com gravador na mão gravando do microfone a homilia que este padre estava fazendo este homem era o cardeal que depois se tornou cardeal a ser bispo Dom Ivaristo Arnes aí eu fiz uma pergunta ao meu pai pai a polícia está aí eles estão gravando o que ele está dizendo vamos prendê-lo meu pai falou assim calma meu filho depois nós vamos conversar com ele ele não tem medo quando finalizou a missa fomos até lá conversar com ele até porque havia todo um processo organizativo das comunidades depois mais tarde surgiram as comunidades eclesiais de base e eu ainda assim mais uma vez perguntei padre mas o senhor não tem medo de poder estar falando tudo isso com a polícia na porta ele disse assim eu neste momento não tenho medo porque eles podem me calar mas um dia a democracia vai chegar gente eu vivi isso ele como tantas outras referências são história quero lembrar também por exemplo uma grande amiga Lélia Abramo que ajudou este país a resistir nos momentos mais difíceis e naquele momento em que se falava na palavra medo haviam pessoas que tinham a coragem de dizer o seguinte eu acredito na democracia eu acredito na possibilidade de olho no olho nós aqui nos entendermos fazemos fazemos com que as outras pessoas entendam a história entendendo as histórias e os acontecimentos as pessoas não se deixam levar pura e simplesmente por falácias por mentiras por enganações democracia é um processo complicado foi difícil conquistar na nossa história nós tivemos que lutar por ela várias várias e várias vezes quem hoje não se recorda do que foi resistir aqueles tempos difíceis pode achar fácil dizer fazemos isso ou aquilo nós ceifamos cortamos a liberdade cortamos o direito de manifestação cortamos os direitos que demoraram 150 anos para ser conquistados desde o período da revolução industrial então importa o seguinte que todos nós temos sim que fazer uma frente uma frente que reúna os brasileiros isso está precisando ser feito nós precisamos olhar com orgulho nós brasileiros com os brasileiros nós temos que nos irmanar acabar com essa história de claro escuro aceso apagado assim bandido não é isso não gente nós temos uma história para construir essa democracia está aqui há muito pouco tempo nós precisamos deixá-la cada vez mais forte e isso só é possível com a nossa consciência com a nossa capacidade de articulação de mobilização trazer a verdade a verdade pode ser difícil nós discordamos em muitas coisas nós temos valores algumas vezes diferentes ou metas diferentes de alguma ou de outra forma mas nós não podemos prescindir de uma coisa importante a democracia e ela só vai ser possível de ser mantida de ser evoluída se cada um de nós acreditar na nossa história eu como dizia Lélia Abramo coerência custa caro porque nós temos que lutar sempre em frente acreditando no que nós acreditamos muitas vezes sendo apontados na rua porque a maledicência muitas vezes nos persegue então nós temos que perder o medo eu volto a falar disso primeiramente temos que retomar as nossas utopias temos que retomar a nossa fé exatamente na transformação queremos os brasileiros juntos o povo brasileiro não é bobo como dizia o Paulo Betti ontem ele sabe exatamente algumas manipulações e algumas coisas só que muita gente que não sabe está se deixando influenciar por falácias e mentiras quem é que vai fazer essa contrafação somos nós com a nossa coragem com o nosso olho no olho com o nosso fogo com a nossa capacidade de acreditar nós queremos sim um país melhor um país maior para nós brasileiros acertando ou errando não importa nós temos que corrigir os nossos passos é por isso que nós temos que lutar fazer uma frente muito muito grande para que os nossos brasileiros irmãos possam se reconhecer e dizer o seguinte não importa a diferença que tenhamos nós queremos o Brasil livre e viva a democracia obrigado Tadeu quero chamar aqui para a mesa para compor a mesa o secretário geral do PDT o Medeiros cadê o Medeiros Luiz Antônio Medeiros é Américo me estou por favor aqui para compor a nossa roda e passar já imediatamente para o companheiro Sidney Pita que representa aqui a CMP Central dos Movimentos Populares Sidney Boa noite a todos e todas está fraco boa noite quero aqui dar boa noite ao Paulo presidente municipal ao Emílio estadual o Rui Falcão nacional a todos os vereadores e vereadoras a nossa vice-prefeita em nome de todos aqui hoje nesse ato quero colocar pessoal uma coisa muito interessante que eu ouvi nos dias que eu estive lá na Bolívia com o nosso Papa Francisco revolucionário por que que eu estou dizendo isso isso vai servir de reflexão até o Partido dos Trabalhadores há muito tempo a gente não escutava um Papa falar da América Latina falar da democracia que nós criamos inclusive citado o nome do Brasil pelo presidente Lula e a Dilma de tudo que nós tivemos de reconhecimento de crescimento que nós trouxemos para o Brasil com a democracia então quando o Papa nos colocava naquele momento até alguns momentos meio cabisbaixo aquilo nos deu um levantamento de cabeça que justamente era para voltar aqui para o Brasil e que a gente pudesse levantar a manga da camisa e vir para a luta e nesse sentido quero colocar algumas frases que servem para todos nós bom é o Papa dizia um fio invencível que nos une todas as exclusões o sistema que institui o lucro sobretudo queremos mudanças estrutural a globalização da esperança deve ser substituída pela globalização da exclusão o futuro da humanidade está está de muita maneira na mão de vocês militantes mudança de locais nacionais e mundiais não se apegue colocar a economia a serviço do povo a propriedade deve estar a função das necessidades dos pobres nossa fé é revolucionária porque desafia a idolatria do dinheiro porque o Papa entendeu que a América Latina passou por a criminalização pela ditadura militares e que hoje esses países com os governos de esquerda conseguiu de verdade avançar na democracia e nós não podemos perder o que nós construímos aqui no Brasil nesses 12 anos a democracia ela é acessar a moradia ela é acessar a saúde ela é acessar a educação ela é acessar o transporte mais do que tudo acessar a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras por isso que eu digo que nós como trabalhadores e trabalhadoras temos aqui um desafio junto com as centrais sindicais partidos políticos e o partido dos trabalhadores é dizer Paulo que você pediu para que a gente trouxesse algumas soluções ou algumas coisas para ajudar nós o movimento popular e social o MAB a própria união a central do movimento popular o MST e outros movimentos levante popular estamos ô Paulo com as nossas próprias forças em nossas mãos redigindo o verdadeiro jornal do Brasil de fato e a cada sexta-feira de manhã nós estamos entregando no metrô com a pauta da democracia entregando tudo que o PT os movimentos fazem e aí está sendo de bom ganho esse jornal porque todo mundo leva para casa ele não é um panfleto ele não é esses papelzinhos que o pessoal amassa e joga no chão Paulo ele é o que a gente fez e o que a gente faz no dia a dia então Paulo já que você pediu para que a gente pudesse contribuir que o partido dos trabalhadores ou as centrais sindicais venham somar essa luta porque a cada a cada momento que a gente vai redigir a pauta nós estamos pensando em 20 mil depois 100 mil e esse jornal em Belo Horizonte já está a 100 mil no Rio nós precisamos em São Paulo levar até a ponta da população mais pobre que é os trabalhadores dos extremos da periferia e também das ocupações do centro só assim a gente vai mostrar o que a mídia fascista faz o que a gente não consegue passar para eles mas o jornal do povo a gente consegue Paulo e aí precisa sentar com a coordenação que é um grupo dos movimentos que está dentro dessa articulação Cacute e que a gente está conseguindo no mínimo levar lá no cantinho na periferia para os trabalhadores o que de verdade é democracia democracia é dignidade boa noite valeu Sidney boa e vamos cobrar a resolução do congresso nacional do PT também daquele jornal zamérico jornal que a gente aprovou lá em Salvador eu estava lá agora eu vou chamar aqui para falar companheiro da executiva nacional da CUT companheiro Júlio Turra Paulo passa o microfone boa noite a todos dessa representação política sindical dos movimentos sociais particularmente aos companheiros e companheiras eu estou aqui trazendo o abraço fraterno do nosso presidente Wagner Freitas que está em Brasília hoje junto com vários membros da executiva nacional da CUT com os petroleiros onde realizamos um ato lotando o auditório Nereu Ramos que é maior do que esse aqui lá no congresso nacional um ato em defesa da Petrobras e da democracia companheiro Zaratini já falou desse assunto a CUT e a FUP transformaram em ação prática lotando aquele auditório Nereu Ramos convocando as bancadas que defendem a construção de um Brasil soberano e democrático para vir defender conosco dos movimentos sociais da CUT as demais centrais do nosso campo a Petrobras o regime de partilha do pré-sal ameaçado hoje pelos tucanos e diretamente pelo imperialismo e pelas multinacionais que está diretamente vinculado daí a enorme presença da CNTE dos professores no ato aos recursos por desenvolvimento da saúde e da educação pública e gratuita no Brasil que são os recursos do pré-sal desde que em regime de partilha e o que se quer fazer obviamente se aproveitando a crise econômica e política que o Brasil atravessa num mundo que não fica muito diferente desta crise estrutural de um sistema que vive da exploração dos trabalhadores como se vê na Grécia na Europa e outros países da América Latina a defesa da Petrobras do pré-sal é um conteúdo também da luta pela democracia como não podia deixar de ser e a CUT vem demonstrando isso desde os primeiros dias do ano nós não vamos abandonar as ruas para a direita para os coxinhas para os golpistas ou para aqueles que pretendem impeachment é possível que tenha havido hesitação de alguns setores nossos que nós temos que hoje colocar na rua da parte da CUT não houve dos seus aliados o MST a CTB os movimentos populares desde o dia 13 de março disputamos palmo a palmo as ruas desse país levantando as nossas reivindicações e alertando inclusive o governo que ajudamos a eleger porque a CUT esteve na linha de frente da eleição da Dilma particularmente num segundo turno disputadíssimo que todos nós vivenciamos que ainda é tempo de mudar de política econômica e reatar com a classe trabalhadora com os setores oprimidos com os setores que garantiram a vitória eleitoral da Dilma por isso a CUT vai chamar agora dia 28 de julho convite extensivo a todos lutadores a todos os companheiros uma manifestação nacional diante do ministério da fazenda pela mudança da política econômica em 28 de julho mas como já disse o Adi isso não diminui em nada eu diria expressando a opinião dos companheiros cutistas de todo o Brasil ao contrário valoriza a nossa postura intransigente de defesa da democracia de defesa do mandato popular que foi dado a Dilma e se fomos nós que a reelegemos quem teria mais condições e mais legitimidade para cobrar correções mudanças e particularmente na política econômica hoje é 14 de julho companheiros na história da humanidade é a data da queda da Bastilha é o símbolo da revolução francesa da luta pela liberdade pela democracia nós aí não derrubamos a nossa Bastilha aqui no Brasil a nossa Bastilha aqui no Brasil é quem anima esse movimento insidioso que joga seja no golpe seja em acuar o governo e obrigá-lo a fazer outra política senão aquela que o elegeu figuras conspiratórias Eduardo Cunha da base aliada do governo PMDB Gilmar Mendes aquele que sentou em cima do financiamento empresarial de campanha e Paulinho da Força remedo de dirigente sindical se reúnem para discutir se há ou não condições de impeachment vamos ou não conseguir alguma brecha do TCU ou do TSE para poder imputar a Dilma se forja na surdina um outro eixo de alianças no Brasil por incrível que pareça que é PSTB PMDB basta olhar a situação está aí para quem quiser ver e nós temos uma força qual é a força que nós temos o movimento operário o movimento social organizado a juventude que acaba de tomar posse a nova diretoria da UNE agora para que essa força seja reunida a democracia tem um conteúdo social companheiros e companheiras todos nós sabemos já foi dito aqui a democracia é moradia a democracia é salário a democracia é emprego as reivindicações tem que ser contempladas o governo deve olhar para o lado de cá e não para o lado de lá ainda que todos nós sejamos incondicionais em defesa da democracia contra qualquer tentativa seja de golpe seja de impeachment seja o que seja respeitar a vontade soberana do povo brasileiro mas o povo para ser mobilizado precisa precisa encontrar uma perspectiva positiva à sua frente por isso que o nosso movimento é de extraordinária importância e a CUT já está discutindo com movimentos sociais que resposta nós vamos dar nas ruas de massa em todo o Brasil ao ato que os coxinhas pretendem realizar no dia 16 de agosto e que faz parte ao lado do contubernio lá das figuras sinistras porque esse ato eles vão medir também para ver até que ponto vão seja no impeachment ou no golpe ou o que seja muito bem nós vamos dar uma resposta à altura e já estamos discutindo com os movimentos sociais já é possível trabalhar com uma data ao redor do dia 20 de agosto e assim que nós tivermos uma convocatória ampla unitária de todos os setores que não admitem retrocesso essa convocatória será agitada e trabalhada em todos os recantes do estado de São Paulo da cidade de São Paulo e do Brasil porque a única força imbatível é a força do povo organizado vamos à luta companheiros e companheiras obrigado Júlio representando a CUT nacional quero chamar aqui a companheira Carmen que é presidenta do centro do diretório do PT do centro Carmen para sua saudação boa noite companheiros e companheiras de luta está muito fraco eu queria aqui saudar a essa roda de bate-papo de conversa né de sugestões e queria aqui saudar os companheiros presidentes zonais e presidentas eu hoje Carmen não estou aqui na condição de presidente diretório zonal estou aqui como militante ativista e representante da FLM frente de luta por moradia estou aqui como mulher como mãe como ativista do movimento social federal de moradia não poderia de deixar aqui a minha indignação a mídia golpista a um judiciário fascista eletista não poderia deixar aqui de dizer não ao golpe e de não deixar representado aqui o meu total apoio a um governo de inclusão social a um governo que em 12 anos colocou na minha mesa como mãe a fartura hoje eu não posso fazer um panelaço porque minha panela está cheia hoje eu não posso como mulher pegar uma bolsa e ficar de salto alto criticando um governo que me deu a possibilidade de colocar os meus filhos na escola numa faculdade eu não posso dizer a um deixar de dizer aqui a um congresso aonde se tem um presidente que tem aqui uma necessidade de colocar minha juventude os meus filhos os jovens as crianças na cadeia de dizer que eu abaixo o golpe eu não posso deixar aqui de deixar bem claro que nós mulheres que atuamos no campo da moradia trabalhadores sem teto nós não vamos dizer não a um governo que me deu a possibilidade de financiar uma casa própria é não posso deixar de elogiar aqui e de exaltar e de ser leal a uma presidenta e há 12 anos a um partido que constituiu no Brasil um partido de justiça um país de justiça um país de inclusão aonde a gente tem uma minoria rica que não se conforma quando a empregada doméstica deixou de ser escrava né eu não posso deixar de agraciar a dirigentes partidários que aqui estão que são homens e mulheres de bem a todo cidadão de bem que a gente não pode fazer parte desse golpe e se tiver a necessidade de nós mulheres irmos para a rua e fazer o panelaço vai ser a panela para jogar na cabeça de quem quiser dar o golpe aí sim nossas panelas irão para a rua tá eu não posso ser desleal com um partido e nem tão pouco com um presidente com uma presidente né com uma presidenta que vê que esse país ele está hoje no ranking do melhor do mundo né nós estamos a ponto hoje teve assinatura do BRICS oficializou o BRICS aonde a gente está criando uma moeda forte que inicia com 50 bilhões então nós não podemos deixar aqui a todo cidadão de bem toda mulher todo homem de bem que teve a sua vida melhorada em 12 anos porque a gente viveu retrocesso a gente não pode viver o retrocesso de cair novamente na escravidão porque nós somos descendentes da escravidão então nós não podemos ter esse retrocesso eu não posso eu não posso apoiar um golpe aonde eu tenho crianças que tem que ir para a cadeia eu não posso apoiar um golpe aonde o trabalhador sem teto não tem condição de ter uma casa própria eu não posso apoiar um golpe aonde a comida só chega o restante então tenho que apoiar sim um governo de democracia aonde é direito de todos e a terra tem que ser para todos o país tem que ser para todos e nós temos que viver uma democracia assim justa nós temos que viver um país aonde as nossas riquezas não sejam mais roubadas porque desde que o Brasil foi descoberto que a Europa leva nossas riquezas é o ouro foi o pau Brasil e agora é com a nossa Petrobras a Petrobras é nossa porque a Vale do Rio Doce Fernanda Henrique já depenou toda muito bem companheira Carmen esse é o nosso povo é o povo de luta e aproveitando por falar em povo de luta eu quero aqui anunciar os nossos desejos que estão organizando na base e que a partir de amanhã vão começar a organizar os comitês e os debates para valorizar e efetivar cada vez mais aprofundar a nossa luta pela democracia o Roberto de Perdizes a companheira Bia do Tatuapé o Dimas da Penha o Maguila de Guayanazes o companheiro Milton de Tucuruvi Laurindo de Pirituba Gelson da Vila Prudente Carlão o companheiro Carlos do Jabaquara o Valmir de Santana a Paulina de Campo Limpo o Jorjão do M. Boi o Ricardinho de Cidade Ademar o Reinaldo do Jaçanã o companheiro Carlos Giron da Vila Mariana o Abraão da Casa Verde a Carmen essa que acabou de falar do Dezecentro o companheiro Douglas de São Mateus a Martinha nossa Secretária de Estadual de Mulheres o Miltinho do Dezefreguesia do O o Amauri companheiro Amauri Cearense lá de São Miguel presidente do Dezef de São Miguel o companheiro vamos anunciar esses são os Dezef que eu grande palmas para eles porque organizaram esse ato aqui está presente também também merece uma salva de palmas na sequência o companheiro Carlos Vigílio Borges do Simpro Sindicato dos Professores da Rede Particular o companheiro José Bitelli Neto diretor do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo o companheiro Onofre que é o presidente estadual da CTB o companheiro Douglas Izzo que é o vice-presidente da CUT São Paulo e coordenador da Macro Guarulhos e Alto Tietê a todos uma salva de palmas e eu peço que registrem a presença aqui está aí Chiquinho muita gente hein Chiquinho muito está ótimo essa nossa plateia aqui vamos chamar agora aqui para falar o companheiro Jonathan Constantino da Consulta Popular boa noite companheiras companheiros boa noite boa noite boa noite as companheiras e companheiros que estão aqui com a gente nessa roda eu vou tentar ser bem breve é a gente da Consulta Popular está muito contente em olhar para esse momento e ver que ao invés da gente se esconder embaixo da cama com medo de qualquer golpe ou qualquer coisa desse tipo a gente está vendo aqui propor uma construção unitária de luta para responder nas nossas bases e responder nas ruas a essa iniciativa fascista que a direita brasileira puxada pelo PSDB e outros partidos correligionários estão puxando para derrubar um governo democraticamente eleito pelo povo brasileiro a gente está aqui unido construindo esse processo porque todas e todos aqui reunidos todas as organizações aqui presentes somos herdeiros e herdeiras da primeira comunidade indígena que resistiu a invasão portuguesa somos herdeiros e herdeiras das lutas travadas nos quilombos por esse Brasil de todas as revoltas populares que já aconteceram e somos herdeiros e herdeiras dos anos do governo puxado pelo Partido dos Trabalhadores e todos os avanços que esse governo trouxe para o povo brasileiro não se trata aqui de falar quais são os mais avançados dos avançados dos avançados da esquerda brasileira a nossa grande preocupação é com os 12 milhões de habitantes desse país que precisam construir uma história diferente e que não podem se ver vítimas novamente de outro golpe de outra rasteira da história como os companheiros e as companheiras já falaram a história é um grande remédio para a gente conhecer a nossa história as lutas do nosso povo faz a gente vestir essa armadura que vai fazer a gente resistir a qualquer iniciativa para isso é fundamental a gente manter a unidade que a gente tem construído sair daqui como o companheiro Fiorillo falou para além de ser um ato em que a gente está aqui reunido debatendo as nossas preocupações a gente tem que sair daqui sim com questões concretas para construir como o companheiro Sidney falou precisamos de veículos de comunicação para conversar com o povo não adianta também a gente achar que um simples ato de rua por maior que ele seja a gente vai ali enfrentar todo o debate com a sociedade porque a gente vai conseguir um grande ato só que a mídia essa mídia golpista ela fala 24 horas por dia com o povo brasileiro e a gente precisa unir as nossas forças para dialogar com o povo brasileiro em todos os lugares onde ele está nos nossos locais de trabalho nas vases das nossas organizações por isso a gente está aqui se somando a esse esforço esse esforço de defesa da democracia de defesa do povo brasileiro queria lembrar aqui também que durante um ano e meio a gente conseguiu construir um grande feito político nesse país que foi a campanha do plebiscito pela constituinte da reforma política que uniu várias organizações e a gente saiu vitorioso daquele processo e hoje os acontecimentos que tem ocorrido no parlamento na esfera política eles demonstram ainda mais a necessidade de uma reforma política profunda nesse país estamos aqui todos juntos vamos seguir em frente pátria livre venceremos isso aí obrigado Jonathan da consulta popular queria já chamar aqui também para fazer a sua saudação o pastor Samuel Rodrigues que é da convenção das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus para a sua saudação aqui com a gente nesse ato muito boa noite que a paz de nosso Deus que excede todo entendimento possa repousar nos vossos corações durante muitos anos os movimentos evangélicos as igrejas se mantiveram afastados dos movimentos políticos os nossos patriarcas nos ensinaram e entre eles está o meu pai que a política era para os outros e que nós tínhamos que ter a nossa visão voltada apenas para a fé cristã ocorre que nós também estamos inseridos no contexto da política não só do nosso país ou no mundo todo e nos últimos tempos tem havido um despertamento entre as lideranças evangélicas sobre estar envolvido com aquilo que muito mais nos interessa que é o lugar onde nós vivemos é o nosso país e hoje convidado que fui para participar não podia deixar de marcar de estar presente para dizer que todo governo é colocado por Deus e a segunda expressão nós podemos também dizer que deve ser respeitado um governo que é colocado com acima de 50% dos votos que foram colocados e que as nossas autoridades a palavra de Deus nos ensina que nós devemos respeitar as nossas autoridades e hoje eu me sinto feliz poder cumprimentá-los saudando aqui a toda esta mesa os nossos amigos e Mítico que já nós nos conhecemos o Infalcão meu irmão Padilha que está sentadinho ali uma alegria muito grande e dizer a todos vós que também estamos envolvidos a convenção que eu sou presidente representa 5.500 pastores neste país e nós não podíamos deixar de trazer aqui o nosso abraço o nosso apoio porque nós temos filhos os cristãos tem filhos almejam uma pátria mas não é aqui mas enquanto aqui estivermos nós queremos ter alimento na mesa queremos ter liberdade e acima de tudo nós queremos e precisamos de paz obrigado pastor isso aí isso aí vamos chamar agora aqui também para falar o companheiro Admar Assis presidente do sindicato dos advogados de São Paulo beleza Admar muito boa noite companheiros companheiras boa noite assim que nós gostamos de ver essa mobilização que nós estamos fazendo é fundamental é importantíssimo nesse momento e nós advogados através do nosso sindicato já estamos engajados nessa luta nesse movimento e já estamos inclusive procurando ampliar a nossa participação com a nossa mobilização ampla da advocacia já marcamos duas reuniões uma aqui com a OAB São Paulo pedindo a sua participação e seu engajamento na defesa pela democracia semana que vem estamos em Brasília no conselho federal da OAB também solicitando o apoio do conselho federal da nossa entidade para engajar-se nessa mobilização não estamos apenas eu quero dizer isso que é muito importante para nós no movimento de resistência nós temos que ampliar nós temos que ir à luta para não deixar que essa onda conservadora que não só ataca a democracia também se implemente no nosso país nós queremos o respeito aos 54 milhões de brasileiros e brasileiras que votaram na companheira presidenta Dilma nós não vamos deixar que eles passem é isso que nós queremos e como o companheiro Zaratini mencionou aqui também na semana que vem vários sindicatos de advogados estará ingressando no Congresso Nacional no Senado Federal com pedido de representação contra o ministro Gilmar Mendes porque não devolve não devolve a votação aquele processo da OAB que é contra o financiamento privado das campanhas políticas por isso companheiros e companheiras que esse ato seja o primeiro de muitos e que se expanda por todo o país para que a gente defenda a democracia porque todos nós somos pela democracia muito obrigado aí pela atenção obrigado a Dilma é isso aí dando continuidade aqui nas falas chamar já aqui para fazer uso da palavra representando a bancada estadual do PT o companheiro deputado José Américo quer que eu fale o resto ou não? Ascêncio Dias também o Zé vai falar obrigado Paulinho Paulo Fiorillo presidente do diretório municipal do PT queria saudar Luiz Antônio Medeiros representando o PDT a Juliana saudar os companheiros Emílio presidente estadual do PT Rui Falcão nosso querido Jamil representando nosso parceiro nesse ato PCdoB a CUT a Dida CUT Donato presidente da Câmara nossa vice-prefeita de São Paulo Nádia está aqui apresentando o nosso prefeito Tadeu bom seguinte gente falar bem rapidamente queria só chamar atenção para uma coisa isso que aconteceu nos últimos dias não é uma coisa totalmente nova na história do Brasil né a elite brasileira é a elite brasileira né o oligopólio econômico e mediático que manda no Brasil né e que vem atuando durante tanto tempo na história do Brasil ele só recentemente ele perdeu uma parte da sua hegemonia mas durante muitos anos muitos anos nós tivemos a tutela militar e depois nós tivemos eles mandando de cima embaixo eles nunca aceitaram de fato a democracia no nosso país o slogan dessa gente era aquele que o Carlos Lacerda falou por ocasião da posse do Juscelino Kubitschek ou da eleição do Juscelino Kubitschek que é não pode ser eleito se for eleito não pode tomar posse e se tomar posse tem que ser derrubado é isso que sempre foi a palavra de ordem deles né então de repente ganhamos o governo a Dilma se elege sucedendo Lula se relege as perspectivas de a gente ter nova vitória caso Lula seja candidato nas próximas é muito grande hoje é muito grande hoje com todos os problemas é muito grande então evidentemente que eles tinham que reagir e fizeram um grande teste fizeram um grande teste nos últimos dias esse teste foi até a semana passada se vocês leram toda a imprensa vocês vão ver que eles começaram a mudar de comportamento no final de semana a revista Veja publicou um artigo falando contra qualquer tipo de impeachment o Hélio Gaspari escreveu na Folha de São Paulo também um artigo a Dora Kramer a mesma coisa os principais porta-vozes tiveram recuo o Aloysio Nunes hoje e o Julinho só esqueceu de falar uma coisa o Eduardo Cunha secundado pelo nosso impagável Paulinho da Força mostra que a capacidade de articulação dele não está muito boa foi falar com o Gilmar Mendes e o que o Gilmar Mendes disse? não dá foi isso que o Gilmar Mendes disse e fez questão de anunciar na imprensa não dá então gente eu só queria dizer o seguinte eles sentiram que não é fácil que tem resistência que tem movimento sindical que tem movimento de juventude que tem movimento no campo que tem MST que tem UNE que tem CUT que tem várias centrais sindicais que tem partido político que tem o PDT que tem o PC do B que tem o PT essa é a diferença em relação ao período anterior no período no período do Carlos Lacerda né no tempo que o Jango foi deposto o Jango era o governo popular que foi deposto não tinha essas coisas não existiam né o nosso movimento sem teto urbano dito está aí ó né a Carmen falou pelo movimento movimento grande no Brasil inteiro né no Brasil inteiro mobiliza a gente movimento sem terra né movimento sindical essas coisas não existiam então por isso eles podiam fazer as mudanças de cúpula agora não mais então queria dizer aqui que a gente precisa ter muita calma ter muita paciência mas temos que agir na direção correta dia 20 nós vamos ter um grande ato que está sendo organizado pelo movimento social Júlio Turra falou aqui outras pessoas passaram nós temos que fazer um grande ato no dia 20 mostrar a força do povo brasileiro mostrar a força dos partidos democráticos e mostrar que nós estamos que nós estamos absolutamente fechados com a democracia nós estamos absolutamente juntos na defesa do estado de direito da democracia muito obrigado obrigado Zé Américo Bravin ligou 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 que vou chamar para o uso da palavra aqui agora o nosso vereador Antônio Donato presidente da Câmara Municipal de São Paulo boa noite queria cumprimentar aqui Paulo Fiorillo e Jamil Murad que são os propulsores proponentes desse ato ato completamente vitorioso aliás eu li no jornal hoje que ele podia ser um ato esvaziado um jornal que informa bem os leitores disse que esse ato podia ser esvaziado para quem anda em Higienópolis para quem anda em Perdizes para quem anda em Moema talvez achasse que esse ato pudesse ser esvaziado mesmo agora para quem anda no Capão Redondo para quem anda em Guaranazes para quem anda em Perus para quem anda em Pirituba para quem anda em São Miguel sabia que a energia a energia que elegeu o Lula em 2002 que reelegeu o Lula em 2006 que elegeu a presidenta Dilma em 2010 que a reelegeu em 2014 ela continua existindo ela continua existindo na luta contra a redução da maioridade penal ela continua existindo na luta contra a terceirização ela continua existindo na luta do movimento de moradia ela continua existindo em cada luta do povo brasileiro que continua acontecendo é essa força que vai fazer com que esse ato se multiplique nós não vamos fazer campeonato de ato com eles os atos deles chamados pela Rede Globo mobilizados pela grande mídia não se trata de fazer campeonato de grandes atos se trata sim de ir falar com o povo e o povo está lá pronto para nos ouvir sim a gente tem que ir de cabeça erguida olho no olho explicar a situação política do país fazer o debate é isso que vai garantir que a democracia seja respeitada fazer um debate de conteúdo do que está em jogo os direitos sociais os direitos trabalhistas a Petrobras sim nós temos que explicar para o povo que está em jogo são os 90 bilhões de barris de petróleo que vão garantir a emancipação do povo brasileiro é isso que está em jogo e nós temos que ter a capacidade de explicar de politizar de fazer o debate político isso tudo já foi dito aqui pelos companheiros eu só queria dizer mais uma coisa aqui o Fiorilo o Jamil os companheiros que estão organizando o ato já explicaram é um ato de começo de início de uma grande jornada vai ter uma coordenação permanente o companheiro da consulta popular diz que é importante ter um jornal ter uma publicação que nos unifique que permita que cada um daqui possa ir à luta e para terminar eu só queria dizer uma coisa talvez até seja distorcida mas eu vou dizer já escutei falar que numa guerra muitas vezes os generais viram soldados e os soldados viram generais eu estou vendo aqui nesse plenário um monte de soldado que vai virar general no seu bairro na sua fábrica no movimento social defendendo a democracia defendendo os direitos dos trabalhadores defendendo o Brasil mais justo obrigado companheiro Donato que fala aqui em nome dos vereadores da bancada do PT da Juliana do Vavá do Senival do Alessandro e dos outros que também já foram queria chamar então agora e meu nome também já falou queria chamar agora parceiro dessa jornada presidente do PC do B municipal companheiro Jamil Murad companheiros é uma alegria imensa representando o PC do B tem tantas pessoas muito capazes aqui que poderia representar o PC do B mas pediram para eu assumir aqui o microfone em nome de todos nós queríamos dizer companheiros que é uma alegria imensa ver esse plenário lotado de lideranças aqui o meu partido ajudou também convocar como já foi registrado e nós temos um militante aqui com quase 90 anos que é o Castro quase 90 anos 85 né companheiros não é tão velhazinho né Nivaldo companheiros é importante nós viemos aqui todos somos lideranças e temos que entender que esse risco esse perigo real que ainda não está definido quem vai ganhar no final da luta se são os inimigos ou somos nós e por isso que nós estamos aqui e por isso que é importante acelerar o passo daqui para frente porque a resistência já começou antes mas agora esse encontro aqui é para acelerar o passo porque em 1985 eu participei de passeata no ABC em Goiânia com a CUT com a UNE e outras MST e outras entidades contra a desestabilização do governo Lula depois a elite aqui de São Paulo formou um movimento chamado Cansei e cansaram mesmo porque nós demos uma canseira neles não é não tinha apoio não conseguia mobilizar mas eu quero registrar isso que essa ideia do golpe de não aceitar um governo do povo não aceitar o resultado da eleição ela não é de hoje ela não é ela não é contra a Dilma apenas ela não é apenas desse momento por causa de tal ou qual problema no governo ou na sociedade ela vem de longe eu sou do tempo fui dispensado da aula quando mataram o Getúlio depois não queriam que o Juscelino tomasse posse depois o João Goulart estava na China veio pra cá pra assumir porque o Jânio Quadros tinha pedido o chapéu foi embora abandonou o governo aí a direita não queria que o João Goulart tomasse posse e exigiram mudar de presidencialismo pra parlamentarismo pra permitir que o João Goulart tomasse posse e ele só pra registrar o Diese mostrou que com inflação alta bem alta não é igual essa não o salário mínimo era corrigido mais ou menos igual a inflação então era um governo de sentido popular de sentido democrático mas a elite brasileira a reação os conservadores brasileiros não aceitam isso deram golpe derrubaram o João Goulart em 64 o povo brasileiro resistiu de todas as formas fomos vitoriosos fizemos uma nova constituição contra a vontade deles para os mais novos eu quero dizer que o Figueiredo pra não passar a faixa de presidente pro Sarney que é tava substituindo o Tancredo ele saiu pelas portas do fundo e foi embora não aceitou passar a faixa de presidente pra mostrar que tudo essa democracia que nós estamos defendendo hoje ela foi arrancada a unha a sangue sofrimento tanta gente doou a sua vida pra isso eu não quero discutir aqui agora a pauta de cada segmento da sociedade o empresário quer juros menor e precisa ter juros menor o trabalhador quer que desenvolva o país pra ter bastante emprego e precisa desenvolver o país quem não tem teto ainda tá esperando a sua casa própria quer os 3 milhões do PAC 3 3 milhões de casa e não tem onde morar a situação tá difícil e é justo e necessita mas nós estamos unidos aqui todos esses segmentos todos eles nós estamos unidos aqui porque o povo deu pra companheira Dilma companheira do Lula ela deu a direção do Brasil falou você vai governar quatro anos eles não aceitaram o Aécio pediu ele pediu auditoria não deu certo entrou com pra não permitir que ela tomasse posse em dezembro não deu certo veio investigação investigação que se só ninguém sabe direito tudo que é relatado é uma coisa uma caixa preta que eles só divulgam aquilo que eles querem pra incriminar a Dilma mas eles querem chegar no Lula porque eles tem medo do Lula em 2018 companheiros eu quero mostrar aqui eu tomei nota pra falar pra vocês Fernando Henrique no dia 5 o outro domingo passado no Estadão ele disse o seguinte o governo Lula e Dilma foi irresponsável porque não cortou gastos públicos enveredou pela megalomania pré-sal pra educação trem bala transposição do Rio São Francisco Transnordestina Norte Sul Minha Casa Minha Vida Fiéis Bolsa para os miseráveis ele escreveu isso vocês pegam o Estadão tá lá do domingo sete dias atrás Bolsa para os miseráveis BNDES dando subsídio pra empresas chamou de canhestra a política de conteúdo nacional que protege a indústria nacional que oferece mercado pra indústria nacional pra ter desenvolvimento emprego e distribuição de renda e o jornal Está de São Paulo ontem anteontem colocou no seu editorial principal a partir do segundo mandato de Lula houve uma irresponsável guinada em direção a pesada intervenção do Estado na vida econômica que está na raiz de todos os males que hoje assombra o país quer dizer esses dois artigos do Fernando Henrique e do Estadão mostram que são eles estão contra o projeto de desenvolvimento nacional de distribuição de renda que oferece um futuro melhor pro nosso povo por isso que nós não podemos abrir mão do poder que o povo nos deu nós temos que ir pra luta com união com união aqui o nosso partido eu sou PCdoB desde 68 o Rui Falcão ajudou a fundar o PT é o presidente nacional do PT aqui está o companheiro Antônio Carlos com sua agremiação que naquele dia 13 de março nós fomos pra rua embaixo de um pé d'água pra defender o governo da Dilma pra defender a democracia aquilo jogou um papel muito importante a CUT e a CTB Nivaldo Santana as duas colunas de trabalhadores ajudando o Unido Democrata eu vi gente que eu não conseguia ver a Folha de São Paulo falou que tinha 41 mil pessoas embaixo de um pé d'água tremendo e ninguém largou a passeata alegre contente com a união na trincheira certa na trincheira da defesa do Brasil na defesa da trincheira da democracia na defesa da trincheira de defesa do nosso povo por isso nós achamos que há perigo real o PCdoB acha que há perigo real eles uma hora falam uma coisa o próprio Aloysio que foi eleito em São Paulo como senador um desastre andando de braço dado com o Bolsonaro na Avenida Paulista dizendo que ia dizendo que ia não ia dar trégua depois disso nós vimos lá a esposa do dono do Banco Itaú torturador sendo fotografado porque estava no ato gente pedindo a volta da ditadura gente o outro lado além de ser o programa que joga o país no subdesenvolvimento no sofrimento para o povo além disso é uma união da pior espécie gente que não pensa em nada só nos seus interesses por isso companheiros do nosso lado aquele dia tinha defesa do emprego do desenvolvimento da democracia dos direitos trabalhistas dos direitos previdenciários são dois projetos defesa da riqueza nacional defesa da Petrobras que estava lá com a FUP os companheiros petroleiros portanto são dois projetos hoje nós vamos acelerar o passo porque a convenção do PMDB não é Rui definiu do PSDB definiu que eles querem tomar posse antes de 2018 ou pelo impeachment ou pelo impeachment ou pela desistência a renúncia da Dilma ou pela intervenção de qualquer outra coisa no fundo qualquer coisa serve qualquer desde que eles tome o poder isso é golpe isso é golpe não vamos aceitar não pode aceitar companheiros por isso companheiros por isso companheiros nós temos que para defender para desamarrar o desenvolvimento do Brasil fazendo as reformas estruturais em primeiro lugar tem que defender a democracia não adianta eu querer defender os segmentos A, B ou C como primeiro e depois a democracia porque se eles pegam o poder eles vão pôr em andamento o projeto deles e aí não tem como fica muito mais difícil o que é fácil os comunistas aprendem assim primeiro o poder depois você faz as transformações da sociedade para atender os trabalhadores e o povo lógico que você luta pelos direitos do povo mas você não tem ilusão que vai fazer verdadeira justiça social sem o poder o poder na mão do inimigo do trabalhador você não consegue ter um aumento de salário eles tomam outro direito tem uma outra coisa eles tomam uma coisa você está sempre subindo no pau de sebo sobe e desce sobe e desce sobe e desce por isso nós não podemos abrir mão do poder companheiros para encerrar eu quero dizer o seguinte nós achamos fundamental uma frente mais ampla se isso aqui Paulo se isso aqui fosse suficiente nem crise teria se o PT ou o PCdoB o PCO o PDT estivesse ali o Medeiros está ali se dependesse de nós aqui não teria crise não precisava nem ter feito essa reunião nós estamos precisando do PMDB também o sujeito mira no Cunha mas sem o PMDB se ele passar para o lado do PSDB companheiros nós estamos ferrados nós estamos ferrados vamos falar a verdade um pedaço um pedaço nós queremos o pedaço que não passou porque esse pedaço que não passou se passar acabou meu amigo acabou nós precisamos tem juristas tem gente da sociedade tem gente da sociedade que precisa se somar a nós não é só nós nós somos a coluna da frente os combatentes da frente mas dentro da sociedade está assim de gente que defende a democracia que defende o mandato legítimo da presidenta Dilma ela não pode ser destituída depois de um ano de furia de procurar tudo não acharam nada não acharam nada da Dilma e eles querem tirar e querem tirar e querem tirar chega chega companheiros companheiros nós precisamos ter um movimento amplo eu vou atrás do dom angélico sândalo o papa francisco o papa francisco é um companheiro nosso está certo vamos lá é um companheiro nosso o pessoal da teologia da libertação esses padres freiras que estava tudo cabisbaixo agora acendeu com as posições do papa francisco então a nossa luta aumenta intelectuais democráticos professores das universidades trabalhadores profissionais que ajudam a tocar essa cidade esse país todos tem que ser arregimentar na nossa trincheira o nosso trabalho é regimentar na nossa trincheira companheiros um movimento amplo eles fizeram uma passe uma caminhada daqui a Brasília saíram em 20 e chegaram em 14 mais ou menos você entende e ainda falaram que o Aécio era covarde e e e fujão por isso a coordenação vai bolar propostas concluindo eu ouvi aqui da nossa vice-prefeita falar o seguinte olha porque a gente não faz uma concentração no Largo São Francisco que é o símbolo da liberdade da luta contra a ditadura né então quem sabe a gente faça alguma coisa né quem sabe a União Nacional de Estudantes que está tomando posse em Brasília eles com a juventude toda monta barracas pela liberdade ali no Largo São Francisco e vigilância 24 horas a gente faz um um rodízio e vamos fazendo atos debates manifestações e tudo mais nós não vamos falar tudo porque nós vamos surpreender também os inimigos nós não vamos dar todo o cardápio pra eles um grande abraço é isso aí Jamil obrigado Jamil continuando aqui agora é isso aí é sempre bom ouvir os companheiros Abraão representando opa é isso aí agora companheiro que representa o MM União dos Movimentos de Moradia e viva o PT também tido pessoal primeiro quero dar uma boa noite a todos os companheiros e companheiras quero aqui saudar o nosso presidente Paulo Friolino saudar aqui o nosso presidente nacional Rui Falcão nosso presidente estadual Emílio e os demais partidos que estão aqui e todos os companheiros e companheiras e fazer aqui uma saudação a todos os movimentos sociais a União dos Movimentos de Moradia a CMP a Frente de Luta a CONAN que está aqui presente uma saudação a todos os companheiros e companheiras mas eu queria estar colocando o seguinte o movimento de moradia ele tem lado o lado do movimento de moradia é o lado dos trabalhadores e trabalhadoras e o nosso projeto que é o nosso projeto político que é que é primeiro defender a democracia defender a nossa presidente Dilma defender o socialismo e o nosso projeto vai muito além que é uma preocupação grande que a direita está preocupada com isso que é o nosso projeto que é o Lula em 2018 tá certo e nós vamos trabalhar os movimentos sociais juntamente com as centrais sindicais para que o nosso projeto continue vivo porque é esse projeto que dá sustentabilidade aos trabalhadores e trabalhadoras e queria que eu esqueci peço perdão em nome da nossa vice-prefeita Nádia Campeão quero fazer uma grande saudação a todas as mulheres militantes do PT e companheiras do movimento de moradia muito obrigado Nádia e colocar e pra mim terminar porque outros companheiros tem que falar também que já está a hora está avançando eu quero dizer o seguinte que essa essa ditadura tem que acabar primeiro que a união hoje nós sofremos os movimentos sociais sofrem uma criminalização uma criminalização muito grande então nós temos que Paulo fazer esse trabalho que está sendo feito o PT ir pra rua os movimentos ir pra rua contra esse monopólio da Rede Globo contra essa imprensa fascista e o poder judiciário pra que a gente possa sair vitorioso e com certeza se nós estivermos unido o PT ganha os movimentos sociais e as centrais sindicais ganham também então viva o PT viva o movimento de moradia um abraço a todos companheiros obrigado Abraão pessoal nós estamos caminhando aqui pro final do nosso ato a gente tinha combinado a terminar as 21 horas não vamos cumprir né porque aqui eu estou pedindo pra que os oradores também façam aqui a economia de tempo pra gente poder terminar em breve então eu quero chamar pra fazer uso da palavra o companheiro Antônio Carlos representando aqui o PCO boa noite companheiras companheiros eu queria em nome da direção do partido da causa operária saudar os companheiros nós estamos repetindo aqui hoje a frente que a ação que nós fizemos no 13 de março na mobilização no 1º de maio unitário que combativo que nós realizamos esse ano e eu queria brevemente destacar algumas questões que foram levantadas aqui em primeiro lugar companheiros nós temos que ter claro que o problema não é simplesmente o pelego paulinho da força sindical não é o fascista do Bolsonaro e nem a corja do PSDB esses elementos são representantes do interesse do imperialismo que querem dar o golpe no Brasil como fizeram na Ucrânia no Egito estão tentando fazer na América Latina porque a direita não consegue ganhar a eleição em lugar nenhum porque o projeto da direita ao contrário do que diz a imprensa golpista não é combater a corrupção mas é entregar a riqueza do nosso país por isso companheiros nós e nós do partido da causa operária que desde o primeiro momento desde a prisão dos dirigentes do PT dissemos não vamos iludir Zé Dirceu genuíno não foram colocados na cadeia porque eram corruptos porque o PSDB que entregou a Vale do Rio Doce por um milésimo do seu valor não tem nenhuma autoridade para vir chamar nenhum militante da esquerda de corrupto nós temos que ter claro companheiro que nós temos que olhar a situação com preocupação sim a gente não pode dizer e acreditar no que disse a Veja essa semana no que disse o Gilmar Caneiro ontem e hoje porque a direita vai por golpe por uma necessidade política e econômica a direita vai para o golpe porque precisa tirar do Bolsa Família para aumentar o Bolsa Banqueiro que já leva mais de 40% da riqueza do nosso país por isso companheiros eu queria como a gente tem que ser breve dizer aqui que é muito importante essa iniciativa mas que nós precisamos alargar essas iniciativas foi dito aqui que nós precisamos alargar com movimentos com partidos mas mais do que isso nós precisamos alargar esse movimento como foi feito no primeiro semestre porque quem parou a onda golpista no primeiro semestre foram os trabalhadores na rua foram os atos convocados pela CUT foi a mobilização contra a terceirização contra o plano de ajuste do banqueiro Levi foram as mobilizações dos professores aqui em São Paulo e no Paraná que mostraram claramente para a população que a direita coxinha que estava fazendo um ato na rua quer destruir a educação quer privatizar quer entregar tudo não se trata não se trata companheiros da luta do bem contra o mal da luta dos contrários à corrupção contra os corruptos aqui está em jogo os interesses do povo brasileiro contra uma corja de entreguistas uma corja de serviçais do imperialismo por isso nós entendemos que se bem que seja importante toda iniciativa parlamentar e atos como esse é necessário chamar uma grande mobilização é necessário os nossos principais aliados não estão no congresso não estão nos partidos da direita não estão nos partidos da burguesia os nossos principais aliados são os metalúrgicos são os professores são a juventude que precisam sair das ruas nós não podemos ficar em meio às palavras nós temos que dizer claramente eles estão preparando o golpe sim eles estão preparando o golpe e é necessário levantar o povo brasileiro em defesa das reivindicações democráticas e das reivindicações dos trabalhadores muito obrigado companheiro obrigado Antônio Carlos é isso aí obrigado vamos lá chamar aqui então agora o PDT Luiz Antônio Medeiros secretário-geral do PDT saudar todos os companheiros aqui na pessoa do companheiro Rui Falcão saudar todas as mulheres na pessoa da nossa vice-prefeita Nádia Campeão eu vou ser bastante rápido ainda tem alguns oradores quando eu cheguei aqui eu andei ali por trás olhei aqui a mesa e reconheci aqui majoritariamente gente que lutou pela ditadura gente que foi preso lutou contra a ditadura perdão gente que foi presa na luta contra a ditadura como o meu caso que curti dois anos fiquei dois anos preso nós resistimos e por isso estamos todos aqui essa noite aqui é uma noite histórica porque o que se prepara hoje nós não podemos tapar o sol com a peneira o que se prepara hoje é um golpe contra as conquistas populares a elite a elite não suporta ver os aeroportos cheios de gente a elite não suporta ver as universidades cheias de estudantes a elite não suporta ver que 40 milhões de pessoas tiveram ascensão social e eles querem retroceder no voto eles não ganham eles querem ganhar na marra na marra não passarão porque aqueles aqueles que resistiram lá vão resistir também também aqui vamos entrar hoje eu estou aqui representando o PDT e o PDT apoia incondicionalmente a Dilma o PDT traz a solidariedade ao PT ao PCdoB a todos os partidos que dão sustentação ao governo qualquer ação contra a presidente Dilma é uma ação contra a democracia nós portanto vamos entrar em vigília permanente em defesa da democracia vigília permanente é fazer manifestação vigília permanente é fazer discussão vigília permanente é ir para a rua em defesa da democracia obrigado obrigado companheiro Medeiros chamar aqui para falar em nome do PCdoB estadual vice-presidente Rô Wilson boa noite companheiros boa noite companheiras na verdade eu penso que o momento é de grande gravidade para todos nós o golpe já está em curso já existe uma ação fora da legalidade no nosso país hoje eles estão atacando membros do Senado Federal e nós não podemos fechar os olhos a isso porque eles vão preparando as condições para interromper o mandato legítimo de Dilma Rousseff portanto nós não podemos achar que o golpe será só quando eles quiserem tirar o mandato da Dilma nós precisamos unir todos os setores nós precisamos unir a OAB a CNBB a UNE todos os movimentos sociais todas as forças democráticas do nosso país porque o que está em risco é a democracia no nosso país tem democratas que tem divergência com o que nós pensamos sobre alguns pontos concretos mas defendem a democracia no nosso país no segundo turno que nós fizemos uma campanha maravilhosa para eleger Dilma Rousseff nós conseguimos unir todos esses setores vivos da sociedade brasileira e são esses setores que precisam se levantar para defender os interesses dos brasileiros porque o que está em risco não é o mandato da presidenta Dilma pontualmente o que está em risco é exatamente um projeto eles querem é privatizar o petróleo brasileiro eles querem é entregar as riquezas brasileiras eles querem interromper todo o projeto social que esses governos nossos realizaram mas está em curso e não adianta e nós não podemos nos iludir porque o problema pode ser interromper o mandato ou sequestrar o mandato da presidenta Dilma para que ela não cumpra os compromissos que ela tem que cumprir para com o nosso povo mas a unidade popular a unidade dos partidos que estão aqui a unidade mais ampla com muitos outros setores vai barrar essa iniciativa golpista e vai garantir sim que o Brasil possa reencontrar o rumo do desenvolvimento econômico e social e que a gente possa seguir na democracia não só na democracia do voto mas na democracia social com inclusão social garantindo universidade moradia comida trabalho e dignidade para os trabalhadores e para o povo brasileiro é essa a nossa convicção obrigado Rovilson chamar imediatamente aqui o presidente do PT estadual companheiro Emílio de Souza boa noite companheiros e companheiras eu queria dizer primeiro que eu vejo com muita alegria quando eu vejo alguém quando eu vejo a militância do PT gritar o nome do PCdoB quando eu vejo um dirigente do PCdoB gritar o nome do PT sinal que nós estamos no caminho certo caminho da unidade popular de tudo de tudo que foi dito aqui me permita registrar duas coisas uma dita pela companheira Carmen do DZ do Centro e outra dita pelo companheiro Jamil Murad meu companheiro primeiro da companheira Carmen para dizer que o real motivo e nós não podemos esquecer isso é que esse país depois de 12 anos de governo dessa coalizão é um país que mudou a vida de milhões de pessoas não é pouca coisa não é pouca coisa sem repetir sem entrar em detalhe mas na história da República Brasileira é o período mais longo de uma coalizão e de um partido que está à frente promovendo mudanças e trazendo para dentro da agenda do Estado as reformas que o povo quer muitos tentaram antes de nós mas poucos tiveram condição de levar à frente como nós temos essa é a razão real da reação das elites de que costuma ver dentro de avião pobre só na hora de limpar o banheiro do avião que não aceita compartilhar o fruto do progresso social com aqueles que constroem progresso social e a outra é a dita pelo companheiro Jamil Murat que disse aqui o valor da unidade e o tanto que nós temos que ampliar essa aliança para barrar o golpe é evidente que nós vamos ter que saber saudar e buscar outros setores mesmo que não concordem e que tenham muitas críticas ao nosso projeto mas que não aceitem o golpismo como forma de conquistar o poder nós se nós estivéssemos em 64 ou se nós estivéssemos nos anos 70 eles não teriam dúvida Rui ao invés de tentar um golpe parlamentar tentar eles botariam os tanques nas ruas massacrariam o movimento social e já teriam tomado poder talvez agora movido pelos novos ventos inventar uma nova forma de golpe que não deixa de ser golpe que é o golpe parlamentar travestido de golpe constitucional como já teve no Paraguai e pergunta de que lado que a elite brasileira ficou no golpe do Paraguai foi lá se solidarizar com os golpistas na Venezuela do lado de quem que ele ficou do lado de quem quer solapar as mudanças na Venezuela em todo canto é do mesmo jeito por isso aqui a nossa unidade e a repetição desses atos que o companheiro Paulo Fiorillo que o diretório da capital promove é fundamental não importa que não seja com milhões no início não importa que seja menor do que os atos da Rede Globo o mais importante é que a gente seja capaz de dizer como disse o Medeiros que eles não passarão com base no golpismo eu vou encerrar dizendo uma coisa a vocês o PSDB anda muito incomodado de ser chamado de golpista ora dá uma entrevista para negar que seja golpe hora dá uma entrevista para dizer que não concordam com esse rumo a verdade é o seguinte só tem um jeito do PSDB não ser chamado de golpista ele abandonar a prática e a tentativa de golpe é a única forma porque caso contrário nós temos que reagir à altura e não temos que ter medo da rua pessoal a rua às vezes é hostil conosco e às vezes é melhor conosco mas a verdade a verdade é que quando a gente for xingado na rua a gente tem que lembrar que muita gente antes não era xingado muita gente antes era torturado para defender aquilo que nós acreditamos então nós vamos ter que manter a nossa cabeça erguida se a gente for capaz disso se a gente for capaz de ter de olho aquilo que a Carmen falou se a gente não esquecer da importância da unidade que o companheiro Jamil falou vocês podem ter certeza que o PSDB não toma o poder em 2015 não toma o poder em 2016 não toma o poder em 2017 e que o único jeito de tomar o poder é vencer as eleições em 2018 como nós confiamos no nosso taco nós sabemos que se a gente for capaz de se recuperar e nós seremos a nossa economia a nossa mobilização a nossa agenda social nós vamos assistir a presidenta Dilma concluir o seu mandato entregar a faixa presidencial para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2018 vamos a vitória obrigado Emílio queria chamar agora para fazer uso da palavra a companheira Nádia Campeão tem vários companheiros secretários secretárias subprefeitos que vieram aqui o Nabil me disseram que acabou de chegar Nabil Bonduque estou te procurando lá atrás bem vindo os outros foram anunciados então eu queria chamar a Nádia para fazer essa fala aqui em nome de todos que vieram também aqui do governo gente boa noite a todos e a todas a satisfação está aqui com todos os companheiros e companheiras que estão aqui em cima já falaram antes e facilitaram muito a minha vida aqui que posso falar pouco e poder ouvir o Rui Falcão que está no olho do furacão ali em Brasília e aí a gente quer ouvir o Rui nós já estamos nesse batidão desde 2013 para ficar assim numa história bem recente e não ir tanto para trás desde 2013 que a gente vem fazendo essas plenárias aqui sucessivamente para ir enfrentando cada vez manifestações do lado de lá cada vez essas investidas da direita conservadora e a gente vem enfrentando e vem se saindo e eu não me esqueço nunca da primeira manifestação mais estranha mais raivosa mais odiosa contra a Dilma que foi na abertura da Copa do Mundo aquele xingamento horroroso que fizeram contra a Dilma e dali pra frente parece que a coisa desandou em ódio em uma coisa que a gente estava comentando aqui destampou o que alguns setores da nossa sociedade parece que vieram incubando de pior recentemente teve aí transmitiram jogos da Copa América lá no Chile e a gente viu uma partida final que teve lá no Chile a presidenta estava lá no campo a Bachelet e ninguém viu nada daquilo e olha que lá também tem um clima de oposição de questionamento e tal e foi uma coisa normal então a gente vê que lá na Copa aquela abertura da Copa já tinha ali uma oposição com vontade de tirar a nossa presidente e a gente do governo muito antes da disputa presidencial que foi o ano passado então essa gente acreditou dois anos antes que podia tirar derrotar a gente nas urnas e tentaram isso durante dois anos com manifestações na rua com coisas já muito duras e a gente enfrentou isso tudo ganhou legitimamente no primeiro turno ganhou legitimamente no segundo turno e a nossa mobilização do lado do povo brasileiro foi vitoriosa e é isso que nós estamos defendendo desde então uma vitória legítima nas urnas que desde então nunca se conseguiu e nem vai se conseguir provar de que ela não foi legítima e que isso deva ser respeitado e qualquer coisa fora disso antes de 2018 que nós temos que dizer mostrar para o povo brasileiro é que é uma medida golpista e antidemocrática então o que nós estamos defendendo aqui hoje é a defesa da eleição da vontade do povo brasileiro e da democracia não é nada além disso nós temos direito a defender também um programa um programa de avanço popular um programa que nós acreditamos que seja melhor para o Brasil não é isso e que está provado no mundo todo que é o caminho que nós devemos perseguir está aí a Grécia que não nos deixa mentir o povo grego que deu uma resposta e mesmo com uma resposta contundente nós vemos que a Europa neoliberal se levantou e disse não não pode vocês não querem mas vocês são obrigados a aceitar esse receituário neoliberal então nós que somos lideranças convencidas de qual é o caminho a seguir nós sabemos que está em curso no mundo é a ditadura do sistema financeiro quer dizer ou é para seguir esse sistema ou vai haver muita luta ainda pela frente então essa consciência que nós temos é o que nos faz estar aqui hoje e é o que nos fez apesar de todas as dificuldades nós estamos aqui juntos nós temos alegria de ver que a dissidência entre nós é quase nenhuma para não dizer lamentavelmente que talvez só tenha sido uma lamentavelmente né podia nem ter sido essa uma né mas nós estamos aqui juntos e mostra que nós não estamos subestimando o quadro difícil que a gente vive aqui não tem ninguém com oba-oba achando que está fácil que é moleza não nós estamos alerta nós estamos ligados nós estamos sabendo que a gente precisa se defender que a gente precisa lutar que a gente precisa ir para a rua que a esquerda tem que estar unida nós não podemos cometer o erro de 64 não podemos né a história tem que servir para a gente aprender com ela não vamos repetir isso consciência unidade outras coisas a gente disputa outras horas né então um programa um programa popular está certo os movimentos as centrais de defender aquilo que o povo precisa os trabalhadores precisam vamos questionar a política de juros altos vamos ser contra a terceirização vamos fazer isso de forma politizada não vamos confundir esse programa com colocar a nossa presidenta no alvo que isso enfraqueceria a presidenta então separar as coisas como aqui foi feito não é isso mas não podemos nos separar dos trabalhadores das nossas bases não vamos cair nessa armadilha como não vamos cair na armadilha também companheiros de não entender que na sociedade brasileira existe um campo de centro e que nós temos que disputar nós não vamos entregar o centro para o lado de lá vamos disputar esta consciência democrática que às vezes não é uma consciência de esquerda não está junto com a gente não está no PT não está no PCdoB não está no PCO às vezes não está no PDT mas é uma consciência que nos apoiou nas diretas que nos apoiou na anistia que nos apoiou em tantos movimentos vamos disputar esses companheiros não é vamos trazer para o nosso lado e mostrar que essa turma precisa estar defendendo a democracia defendendo o caminho da soberania defendendo a Petrobras defendendo a engenharia brasileira não é defendendo interesses legítimos do povo brasileiro não é lutando contra a desigualdade nós ganhamos essa gente muitas vezes vamos ganhar de novo com sabedoria com inteligência vamos lutar na rua vamos lutar com os trabalhadores vamos lutar no Congresso Nacional porque pode ser que algumas decisões sejam tomadas lá muitas foram tomadas lá e a gente precisa ter voto muitas vezes ter maioria no Congresso Nacional precisamos estar lá então a luta é uma luta complexa nós temos inteligência nós temos quadros nós temos lideranças para travar essa luta então é isso que a gente confia a esses quadros que nós temos aqui as lideranças que a gente tem e vamos dar sustentação a nossa presidenta ela precisa como presidenta como mulher como pessoa que não nos envergonhou de forma nenhuma que não cometeu nenhum nada que pudesse dar ensejo a nenhum tipo de impeachment impedimento coisíssima nenhuma e até agora o que a gente viu foi um bando de delator como ela mesmo disse que apresentou planilhas que qualquer um pode escrever a qualquer hora se você ler os relatos vazamentos seletivos que é preciso explicar em algum momento porque tem alguma coisa muito estranha por aí nessa república que eles precisam em algum momento explicar para nós para o povo brasileiro mas para nós também para nós dos partidos políticos nós que ajudamos a construir essa democracia que história é essa de uma operação que não termina nunca essa operação lava jato não termina nunca já está na décima quinta décima sexta décima sétima ninguém sabe mais quando isso vai parar contra quem é como é porque que vaza uma coisa não vaza outra ninguém sabe do que que está se defendendo do que que está sendo acusado então em algum momento a gente quer ser esclarecido de exatamente o que está sendo apurado até quando está sendo apurado e quando as pessoas começam a se defender abertamente e conhecer os seus processos do começo meio e fim acho que nós temos direito ao estado pleno de direito dito isso companheiros vamos para a rua vamos nos organizar vamos resistir vamos defender a democracia brasileira obrigado companheira nádia obrigado para que a gente conclua então aqui o nosso ato quero chamar o presidente nacional do PT companheiro Rui Falcão boa noite companheiros companheiras já vai longe essa reunião e eu vou procurar falar pouco porque acho que muitos já falaram e esse ato é importantíssimo eu queria saudar todos os companheiros e companheiras toda a militância que está aqui os organizadores desse ato porque aqui se cria uma dimensão de organização de continuidade que nos tira apenas da retórica que é importante mas nos leva a conversar com o povo como dizia a nádia agora nós estivemos hoje com a presidenta Dilma discutimos a conjuntura falamos da importância de assegurar uma base parlamentar um julgamento decente no TSE e no TCU para que o mandato popular não seja afetado mas mais que isso o que está ao nosso alcance diretamente para fazer aqueles que efetivamente podem garantir o mandato popular da presidenta Dilma é o povo brasileiro e por isso nós temos que chamar a mobilização e a consciência e organização não só da esquerda que é o núcleo desse movimento mas também todas aquelas forças que tem interesse na defesa da democracia e eu queria aqui me referir muito as palavras da Carmen porque a Carmen na sua maneira muito simples de dizer de fazer um retrospecto do que ela viveu e que uma parte do movimento social viveu nos últimos 12 anos mostra que mais ou tão importante quanto a defesa da democracia é a defesa de um projeto é a defesa de um modelo que se hoje enfrenta dificuldades se hoje nós nos comparamos com nós mesmos dizendo que talvez há quatro anos atrás nós tivéssemos melhores mas seguramente com todas as dificuldades e em meio a crise o povo brasileiro e o Brasil está muito melhor do que há 12 anos e meio atrás e isso companheiros quando nós dizemos que é preciso conter a alta dos juros que é preciso reduzir o superávit primário e ele vai ser reduzido no segundo semestre com certeza para ter recursos para investir mais no consumo no crédito para que a gente possa garantir efetividade para o programa de preservação do emprego para que a gente possa fazer a safra da agricultura familiar com 20% a mais de recursos produzir alimentos saudáveis para que a gente possa avançar na reforma agrária para que a gente possa preservar direitos e conquistas que estão sob ameaça nós temos que defender o governo da presidenta Dilma e o mandato conquistado pelo povo em outubro passado isso nós não podemos deixar em dúvida e para isso não basta apenas assegurar a maioria no congresso nacional ela é vital porque nós podemos ser golpeados lá dentro porque não se esqueçam companheiros e companheiras nós gritamos o fora Collor nós gritamos o fora FHC e o ex-presidente Collor saiu da presidência num processo legal dentro da democracia e é isso que eles pretendem fazer agora expelir a Dilma dentro de um processo democrático seja pela cassação direta do mandato no TSE seja por uma impugnação no TCU que pode preservar o vice-presidente e dar continuidade e dar continuidade ao regime democrático então não nos enganemos o que está em jogo é a defesa da democracia com certeza o avanço da democracia que vejam nós temos uma democracia imperfeita ainda uma democracia com o sistema político eleitoral que nós queremos reformar e está regredindo garantindo o financiamento empresarial reduzindo agora o tempo de campanha reduzindo o tempo de TV reduzindo as possibilidades de aumento da participação das mulheres na vida política reduzindo a maioridade penal nós estamos perdendo sucessivamente e isso nós precisamos reverter é uma democracia ainda imperfeita uma democracia que tem o monopólio da mídia que é o principal partido de oposição no país porque os outros partidos de oposição os outros partidos de oposição eles vão só buscar o voto mas quem faz a ideologia quem monta as narrativas quem faz a cabeça do povo é a mídia monopolizada que ainda não foi arranhada e mais há nesse momento no país uma captura de aparelhos do Estado por grupos políticos organizados são setores do judiciário setores do ministério público que operam contra a democracia nesse país como eu já disse em outra ocasião nós estamos vendo surgir com preocupação e precisamos combatê-lo um embrião de estado de exceção dentro do Estado democrático de direito e isso é uma ameaça que precisa ser contida agora companheiros e companheiras aqui começa em São Paulo e é importante que seja aqui em São Paulo porque aqui é o núcleo da reação aqui está o coração do capital financeiro aqui está o coração da mídia monopolizada aqui está intolerância intransigência aqui estão os ataques de baixaria aqui está ataque a ex-ministros nossos que frequentam o restaurante são hostilizados é intolerância e nós temos companheiros e companheiras em meio a essa operação lava jato que não é só o problema de combate à corrupção que os corruptos e corruptores vão ser punidos no país aqueles que dilapidaram a Petrobras mas o que está em curso é um movimento também para paralisar o governo para comprometer a economia para promover o desemprego para sacrificar a Petrobras para impedir que as obras que vão ser concedidas possam ter andamento tem várias obras paralisadas então há um movimento de tentativa de paralisação do nosso governo também e é isso que nós precisamos contar para a população é isso que nós precisamos discutir é isso que nós precisamos fazer combatendo todas as manobras para tentar eliminar o nosso governo sabe o que o pessoal diz no interior quando você viaja por outros estados olha tudo isso que está acontecendo a gente até entende que haja corrupção nós já estamos acostumados o problema é impedir a volta do Lula em 2018 é disso que se trata porque a volta do Lula não é uma questão de messianismo nem de salvação nacional é a continuidade de um projeto que precisa avançar nós vamos apoiar a Dilma para que ela possa avançar não é só sustentar sustentar e avançar em direção às reformas reformas precisa de força popular para fazer porque só no Congresso nós não vamos fazer é por isso que a gente tem insistido na tese de convocação de uma Assembleia Constituinte para fazer a verdadeira reforma política no país é por isso que nós vamos acumular forças para democratizar a mídia porque a ação das nossas redes é importante e nós temos que até o dia 16 alertar para esse ato dos coxinhas e chamar gente para a marcha das margaridas no dia 12 de agosto milhares de mulheres vão estar marchando em defesa das suas reivindicações da igualdade de gênero mas também em defesa da democracia e o ato do dia 20 e a defesa do grupo Brasil que é uma frente democrática e popular da qual o PT participa com o PC do B com o PSOL com a CUT com a CTB com o levante da juventude com a consulta popular enfim com dezenas de entidades democráticas que tem bandeiras democráticas que querem uma nova política econômica mas querem também que o país avance dentro da democracia com reformas estruturais com conquista de direitos e com unidade do povo brasileiro por isso companheiros e companheiras saudemos essa iniciativa vamos dar continuidade que depois vai ser exposta aqui para que a gente possa a partir de São Paulo criar um grande movimento nacional para defender a Dilma defender a democracia combater os golpistas e avançar rumo a reformas mais avançadas do que nós conquistamos até agora vamos à luta pessoal obrigado Rui só aqui duas coisas o encaminhamento a gente quer propor que a coordenação possa fazer parte todos que estiveram aqui as entidades os sindicatos e que a gente a partir dessa coordenação tire os próximos passos para terminar a gente combinou uma homenagem o Sérgio Mambert queria estar aqui não pôde então a gente vai pedir para o Tadeu receber as flores aqui da Carmen para o Serginho Mambert que é um companheiro que gostaria de estar aqui com a gente pessoal obrigado nós vamos continuar nas ruas defendendo a democracia e o governo da presidenta Dilma movimento negro todos os movimentos de mulheres da educação da saúde pessoal muito obrigado um abraço a todos e a luta vai continuar na rua e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.